meus amigos chegou o dia a gente vê quem foi que acertou aqui é a customização que eu fiz desse game né pra qual o jogo foi então já quero adiantar galera que teve gente que acertou e logo de cara tá porque o tema desse game era muito parecido com um jogo aí e a galera já foi lá é bateu em cima e comentou eu já quero agradecer a você que comentou dá os parabéns a quem acertou e também a você que não acertou mas participou da brincadeira veio aqui comentou deixou seu like eu pedi pra vocês compartilharem vocês compartilham bastante o vídeo aí eu agradeço de coração não chegou até o ponto que eu queria que chegasse pelo menos a 500 mil mas só que não deu galera né fazer o que mas eu falei que ia trazer outra customização caso desse certo aqui o esquema que eu queria mas tudo bem é vamos conhecer qual foi o game eu trouxe pra ele aqui como falei alguém já acertou então vamos lá galera vamos lá para a bancada conhecer o game eu tô de frente pra ele ali é vamos conhecer qual foi o game e ver quem foi que acertou então vem comigo vamos lá galera eu acho que todo mundo que jogou super nintendo ou jogou mega drive playstation 1 é um retro game aí eu aquele jogo que marcou galera é aquela época pra você né então no super nintendo galera o jogo que marcou pra mim eu joguei muitos irei bastante eu perdi a conta de quantas vezes ele esse game galera e depois eu quero que vocês comentem qual foi o jogo que marcou pra vocês tá galera não importa se é de super nintendo ou de qualquer outro videogame mas não deixa de comentar aqui nesse vídeo não eu quero saber beleza então vamos lá que marcou pra mim galera foi esse aqui ó rockman 7 galera versão japonesa pra quem não conhece muito não entende muito de mega mail até de videogame a versão desse game americano se chama mega man que é mais conhecido mas na época galera eu tive foi rockman cartuchinho japonês paralelo na época né cartuchinho que nem tinha chip nele era só uma bolha aí aqui eu tenho um cartuchinho japonês aqui ó vocês podem ver esse cartuchinho aqui galera quem mandou pra mim foi antônio quero mandar um forte abraço aí pra ele ele que quis completar essa edição aqui do snaz baby eles que conseguia pra mim tanto aqui demorou um pouco obrigado a vocês que teve paciência de esperar ele fez também aqui essa deve couve também que é um protetorzinho de cartucho aí que ficou bem legal galera olha só como ficou bacana azulzinho também né combina assim com mega man e também tem a partezinha cinza que combina também com cartucho né com nintendo e olha só galera então foi isso aí galera esse foi o jogo que marcou pra mim a minha infância no super nintendo foi rockman a trilha sonora desse game é espetacular como qualquer outro jogo da capa né esse aqui foi o jogo agora comenta de vocês beleza e vamos ligar galera ligar alguém aqui ele funcionando vem comigo e aí galera jogo na tela rockman 7 vamos lá vamos sentir aqui um pouquinho de nostalgia vou deixar passar um pouco aqui da apresentação do game só para gente curtir um pouco o som do game aí galera um jogaço galera de 95 eu ainda não tive a oportunidade de jogar assim no próprio cartucho é o aquele rockman forte mas eu vou jogar ele algum sistema aí emulação já quando tem um cartucho e parece que é continuando esse game também galera que é um jogo muito bom eu curto muito essas versões de mega man apesar da galera gostar muito dos mega man x né que é aquele que escala a parede prefiro esse que dá o dash no chão mas eu falar a verdade eu gosto muito a partir do 5 galera mega man 5 6 7 e rockman forte e o 8 também que saiu para sega saturn e playstation 1 mas esse aqui galera ficou ficou no meu coração isso aqui e o 8 também do sega saturn lá vamos dar um start aqui logo vamos pular essa corticina ela é bem longa vamos deixar isso aí mais para frente para a gente deixar para uma game play aí o joguinho tem muito o que fazer aqui galera só tem está fácil e mudar o som para estéreo ou mono mas deixa estéreo dá um start aí olha só como combinou né galera cores do mega man com a do aparelho né e o nosso controle aqui também ficou lindo lindo demais pode ver a cara e aí joguinho totalmente japonês o jeito que eu joguei na época como eu falei o meu cartucho era um paralelozinho aquele que um chipzinho bolha preto e eu joguei por muitos anos galera esse cartucho nunca deu problema ela tem um preconceito contra cartucho chip bolha só se for de hoje em dia eu falei galera que queima fácil porque o dia antigamente queimava fácil não eu acho que só teve uns dois cartuchos de chip bolha queimado na época né acho que uma do que com de dois e a outro já nem lembro mais acho que era a tete max mas eu sempre tive sorte um cartucho de bolha eu já peguei esses dois já com problema né não tô falando para vocês e aí aí tá nosso negamento o dono direto do esnes aqui com o modo esse vídeo que eu fiz e do modo de um s vídeo aqui nesse nintendo e quando eu colocar ele aqui na minha televisão de 32 polegada galera fica excelente aí mais vou jogar só até aqui a parte do desafio o primeiro subchefe aqui era costuma é fazer modo customizar o console e quando é na questão do controle eu costumizo o controle pirata para não costumizar o controle original mas eu fiz aqui galera nesse aqui original porque eu quero um controle que eu pegue ele me sinta bem então controle pirata não vai galera não tem como é muito ruim costumizei ele não tem pena de fazer isso tem um mais dois e três controle original ainda tem o meu da 8 pt2 então preferi fazer nessa aqui original e o controle que eu vou me sentir bem a pegada totalmente boa né original mesmo só mudou a cor do controle lá e aí o primeiro subchefe aí o sinal é bem fácil é só mirar na cabeça dele aqui e dá um pulo quando ele tremece assim porque senão você fica batendo ele paralisa você e aí já foi o cara olha a trilha sonora desse game o espetacular né galera e comenta aí quem já jogou rockman 7 ou mega 17 versão americana não tentar aqui o base e não é obrigado você tá perfeito nesse cara não eu tenho que bater aqui quando se levar umas pancadas ele também desista eu derroto ele aqui e mais lá na frente ele vai me ajudar é isso aí pronto galera passemos aí da primeira fase demonstração desse esnéis tá completa aqui no canal desde do início né e feita customização nele e agora com joguinho aqui e fechou beleza pessoal vou ficando por aqui espero que você tenha gostado do vídeo obrigado a cada um que participou da brincadeira aqui desse esnéis parabéns a galera que acertou aí valeu pessoal vou ficando por aqui um forte abraço e é o próximo vídeo o alô pessoal o alô o o o o o o